E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema doido E quatro paredes, eu vou acabar com o tema 2 E quatro paredes, eu vou acabar com o tema 2 E quatro paredes, eu vou acabar com o tema 2 E quatro paredes, eu vou acabar com o tema 2 E quatro paredes, eu vou acabar com o tema 2 E quatro paredes, eu vou acabar com o tema 2 E quatro paredes, eu vou acabar com o tema 2 Tchau, tchau. 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 Tchau.